Olá pessoal, eu me chamo Larissa e sou professora de Física do pré-ENEM 2022. Esse é o meu sinal em Libras. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos e olhos castanhos. Estou vestindo a camiseta do pré-ENEM, na cor magenta. Estou usando um casaco preto e uso óculos. Bom pessoal, então hoje a gente segue com o nosso tema de eletromagnetismo, ainda falando um pouco sobre cargas estáticas, cargas paradas. Porque para a gente entender, depois quando elas entram em movimento, a gente precisa entender como elas se comportam de uma forma mais fundamental. Ajuda muito a gente. Bom, então, campo elétrico. Esse é o nome da nossa aula de hoje. Lembrando que vocês podem entrar em contato comigo pelas minhas redes e a rede também dos professores do pré-ENEM. Qualquer dúvida que vocês tiverem. A gente pede também que vocês curtam as nossas aulas do pré-ENEM no canal do YouTube. Bom, então, para iniciar o nosso assunto desta aula, a gente já vai começar com uma questão do ENEM. É um pouco diferente do que a gente costuma fazer, mas porque ela também se trata de uma questão muito interessante do nosso dia a dia. É uma questão do ENEM de 2022. A gente vai só ler o enunciado e as opções depois a gente discute. Há muitos mitos em relação a como se proteger de raios, cobrir espelhos e não pegar em facas, garfos e outros objetos metálicos, por exemplo. Mas, de fato, se houver uma tempestade com raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos. Um bom abrigo para proteção é o interior de um automóvel, desde que este não seja conversível. Então, precisa ser um automóvel comum. Por que isso funciona? Por que a gente se proteger, então, quando tem uma tempestade com muitos raios dentro do carro, funciona? A gente vai entender sobre isso nessa aula. E tem a ver com o campo elétrico. Então, da mesma forma como o espaço ao redor de um planeta ou de outros corpos massivos está preenchido por um campo gravitacional, o espaço ao redor de cada corpo eletricamente carregado está também preenchido por um campo elétrico. Que seria uma aura energética que se estende pelo espaço. Parece um pouco estranho agora, mas a gente vai entender aos pouquinhos como que se forma esse campo elétrico. Bom, então, basicamente, se a gente tem uma carga única, elétrica, e a gente quer testar o campo. Qual é o campo que essa carga elétrica está gerando? A gente pega um ponto. E, neste ponto, a gente coloca um que a gente chama de carga teste, que é o nosso Q0 ali na imagem. E aí, o ponto, ele está aqui. A gente pega a distância entre o ponto e a carga. Lembrando, claro, que essa carga teste que a gente usa, ela é tão inferior, ela quase não tem carga. Ela é realmente, por isso que a gente chama de carga teste, é apenas para a gente ver o campo elétrico, simular uma interação de forças para que se consiga ver o campo elétrico neste exato ponto. Então, é uma situação ideal, um modelo que a gente chama. E definindo, então, claro, essa aqui é a definição mais básica. A gente vai ver como que ela vai ficando mais complexa. Campo elétrico, então, a gente usa a letra E para campo elétrico. E o campo elétrico, a nossa unidade de medida de campo elétrico é newton por coulomb, como a gente tem aqui embaixo. Claro que pode ter outras unidades, outros prefixos, enfim. E campo elétrico é igual à força dividido pela carga. Essa aqui, então, é a definição mais clássica do campo elétrico, mais básica. E, claro, lembrando que como a gente está falando de campo elétrico, ele é o quê? Um vetor? Força também é vetor. Então, a gente pode representar essas duas grandezas aqui como vetores, fazendo as nossas flechinhas, que a gente usa bastante. Mas, na prática, a gente acaba usando muito mais como módulo do que como vetor, fazendo os cálculos, digamos assim. Então, se a gente usar, pegar essa fórmula aqui e ver, temos força aqui. A gente usou, na última aula, a lei de coulomb, que é justamente a força elétrica. Que a gente viu na última aula. Certo? Que é a interação entre duas cargas, lembrando. Mas, a gente pode escrever, aqui a gente usou Q1 e Q2. A gente vai escrever por opção, para ficar mais fácil para a gente fazer. A gente vai trocar esse Q1 e esse Q2 por um Q maiúsculo, multiplicado por um Q minúsculo. E aí, eu vou pegar esse valor aqui e vou colocar aqui, nesse F. Eu vou fazer essa substituição. Então, todo esse valor aqui vai entrar aqui. Então, escrevi de novo o campo elétrico. E coloquei aquela fórmula aqui em cima. Em cima aqui, no nominador da fração. Bom, eu tenho esse Q aqui, ele está sozinho, aparentemente. Mas, a gente pode colocar embaixo dele, no denominador, o valor 1. Porque a gente não está modificando o valor de Q. A gente só está colocando, então, o 1 aqui embaixo, para facilitar o que a gente quer fazer. Porque vejam que a gente tem uma fração dentro de outra fração. Então, para resolver isso, a gente precisa transformar isso aqui também em fração, para ficar mais visível o que a gente vai fazer. Quando a gente tem divisão, então, de duas frações, uma em cima e outra embaixo, a gente escreve a primeira, a de cima, a gente escreve ela e inverte o valor, a ordem aqui da de baixo. Então, o denominador aqui, ele vai ser nominador. E o nominador vai ser o denominador, a parte de baixo. Então, só inverteu. O segundo só. O primeiro termo aqui continua igual. E aí, vejam, a gente tem o quê? Q em cima e Q embaixo. Se eu faço Q dividido por Q, é 1. A gente costuma falar que cancela, cancela aqui. Mas o que está acontecendo é uma divisão. Se Q tem o mesmo valor, se Q vale 2, se Q vale 3, o que eu estou fazendo? Eu estou dividindo 2 por 2, eu estou dividindo 3 por 3. Então, não importa o valor, Q por Q vai ser sempre 1. Então, por isso que a gente fala, costuma dizer cancela o Q. E aí, a gente ficou com K multiplicado por Q maiúsculo, somente uma das cargas, dividido por D ao quadrado. Como se essa carga aqui que a gente usou primeiro fosse uma carga teste. Esse Q minúsculo fosse uma carga teste. E essa aqui fosse a carga que a gente quisesse ver o campo elétrico dela. Então, a gente também consegue escrever o campo elétrico dessa forma. Onde K multiplica por Q dividido pela distância ao quadrado. Claro que, geralmente, a gente usa mais essa relação aqui. E a gente consegue chegar, através da junção dela com a lei de Coulomb, nessa daqui. É uma outra forma de apresentar. E para a gente treinar também, como que a gente faz para chegar de uma fórmula em outra. A gente não precisa saber todas. A gente só precisa saber de algumas, as mais básicas. E, a partir delas, a gente consegue chegar em outras. Juntando duas, a gente chega em outras. E, assim, a gente vai indo. Bom, uma coisa importante, para a gente entender como que o campo elétrico se comporta, a gente precisa entender, então, como que se formam as linhas de campo elétrico. Então, se eu tenho uma carga positiva, aqui, somente uma carga positiva, a gente pode chamar ela de pontual, puntiforme. Isso quer dizer o quê? Gente, isso é importante. Ela não tem massa. A gente desconsidera valores desprezíveis. Claro, ela tem uma certa massa, mas um valor muito desprezível que a gente não costuma usar nas contas. Então, na física tem muito disso. Desconsidere o atrito. Coisas assim. Então, quando a gente fala que ela é puntiforme, a gente pode desconsiderar a massa dela, porque é muito pequena. Primeira coisa. Linhas chegam e saem perpendicularmente da superfície. O que quer dizer? Aqui a gente precisa lembrar um pouquinho de matemática. O que é perpendicular? Mais um pouco de matemática. A gente está sempre muito relacionado com a matemática. Perpendicular é aquele famoso 90 graus, o ângulo ortogonal. Aqui, o que acontece? Aqui eu fiz quatro linhas para iniciar. Uma cruz aqui. E aqui eu só coloquei um quadradinho para visualizar, como vocês costumam ver na escola, que é aquele símbolo de ângulo, que a gente tem um quadradinho e geralmente tem um ponto no meio, que é o nosso ângulo perpendicular de 90 graus. Então, vejam que aqui nesse exato momento, desse exato ponto, vai sair uma linha sempre para fora, criando um ângulo de 90 graus, com a superfície, que é a nossa carga. As linhas saem de cargas positivas e entram em cargas negativas. Então, aqui a gente tem o quê? Uma carga positiva. Então, as linhas vão sair desta carga. Então, a gente precisa desenhar a direção desse campo. Então, a gente faz umas flechinhas. Para fora, apontando para fora, no caso, porque ela é positiva. Outra coisa, linhas mais próximas indicam o campo mais intenso. Então, quanto mais linhas a gente coloca, a gente vai ter um campo mais intenso. Na verdade, a gente consegue usar essa simplificação, mas a gente consegue fazer desenhos mais complexos. Então, aqui eu coloquei mais quatro linhas e aqui mais algumas. Então, a gente ficou com esse resultado final, mas a gente poderia colocar mais infinitas aqui. O que acontece? Quantas linhas mais próximas? Então, vejam que nessa parte aqui, por exemplo, essas duas linhas aqui, elas estão mais próximas do que aqui nessa ponta. O que isso quer dizer? Que o campo é mais forte quanto mais perto a gente está da carga. Então, também, isso também é importante. O campo vai ser sempre mais intenso aqui, nessa região, do que quanto mais a gente vai se afastando. Isso é a carga que está gerando esse campo. Então, quanto mais próximo dela, mais forte vai ser o campo. Uma observação importante é que essas linhas são projeções bidimensionais de algo que é tridimensional. Aqui a gente está fazendo o desenho em 2D, mas isso aqui, na verdade, é em três dimensões. É como se a gente estivesse para todos os lados. A gente poderia desenhar como sendo uma esfera, pensando em uma esfera. Então, ela vai para todos os lados. Bom, se a gente tem uma carga negativa, acontece a mesma coisa de antes. Porém, agora, as linhas vão entrar. Então, direto, a gente já pode desenhar. Esse é o mesmo desenho anterior. Só que vejam que as flechinhas agora estão em direção à carga. Lembrando, gente, que essa questão das cargas de entrar nas negativas e sair nas positivas é uma convenção. Isso quer dizer que, em algum determinado momento, os cientistas decidiram que ia ser assim e ficou assim, para facilitar os trabalhos de todo mundo, para seguir um padrão. Aquela questão que eu falei, quanto mais próximo do campo, maior vai ser, mais próximo da carga, maior vai ser o campo. Então, se eu pegar um ponto aqui que está mais próximo da minha carga, vejam que a minha flechinha está maior. Agora, se eu venho para um segundo ponto, a flechinha já diminuiu, porque eu já estou mais longe da minha carga. E aqui, um ponto 3 também, diminuiu mais ainda, porque estou mais longe da carga. Lembrando que o campo elétrico, de certa forma, está relacionado com a distância, como a gente viu antes. A gente tem aquela fórmula onde a constante de Coulomb, multiplicado pela carga, dividido pela distância ao quadrado. Então, ela está relacionada com a distância. Bom, agora a gente vai ver a interação entre cargas. A gente já conversou nas forças, nas interações. Mas a gente tem, então, duas cargas iguais. Nesse caso aqui, a gente tem duas positivas. Como é que a gente desenha essas linhas agora? É importante a gente considerar essa última regra aqui, para desenhar as linhas, que é, as linhas nunca se cruzam. Quando a gente tem somente uma carga, isso não acontece. Mas se a gente tem duas, a gente, de início, vai pensar, vou desenhar como se fosse uma isoladamente, e vou desenhar a outra como se fosse também isoladamente. Lembrando que essas linhas, elas são, de certa forma, infinitas. Então, aqui eu até exagerei o tamanho das linhas. O que aconteceu aqui? Elas se cruzaram? Então, não pode acontecer isso aqui. Elas não podem se cruzar. Justamente porque elas estão se repelindo. Elas não querem ficar próximas, porque eu tenho duas positivas. Então, isso está errado. Às vezes, com exemplos errados, a gente também aprende. E como é o desenho certo, então? Apesar da linha sair de uma forma perpendicular aqui da superfície, quando ela está chegando, encontra a força da outra carga positiva, elas vão, o quê? Se desviar. E aí, claro, ela não vai ficar 100% reta nessas linhas. Elas começam a entortar para conseguir, então, não encostar uma na outra. Porque elas querem se repelir. Elas não querem chegar próximas uma da outra. E o desenho aqui desse lado, ele fica normal. A única alteração é aqui, onde há a maior interação entre as duas. Bom, e agora, se a gente tem duas cargas opostas. Lembrando, então, que a da positiva sai e na negativa entra as linhas. Aqui fica mais fácil. O que acontece? Elas se unem. Por quê? Porque as duas cargas querem ficar próximas. Então, elas se atraem. Então, o desenho é justamente aqui desse lado. Ele fica normal, praticamente normal. Mas, do lado aqui, onde tem a interação entre as duas, elas vão, de certa forma, querer se conectar uma na outra. E cria esse desenho aproximadamente aqui. E lembrando que aqui a gente faz saindo, saindo e saindo. Em relação à carga positiva, está saindo, saindo e saindo aqui, todas. Mas, se eu olho para a negativa, está o quê? Entrando. E aqui também eu tenho que fazer entrando. E entrando. Aqui tem uma entrando também, que não está no desenho. Mas, fica dessa forma. E a gente também chama essa interação aqui de dipolo elétrico. Dipolo. Depois também tem a questão do dipolo magnético, que a gente vai ver depois. Mas, o dipolo elétrico, a gente tem uma positiva e uma negativa se atraindo. A gente também pode ver campos uniformes. Tem vários e vários tipos, certo? Mas, o mais básico para a gente entender é o campo que a gente gera com duas barras. Ou, pensando em 3D, seriam duas placas. De forma uniforme. Então, a gente coloca uma barra positiva e uma barra negativa, próxima uma da outra. O que acontece? Se a gente desenhar, as linhas têm que ser sempre em direção, saindo da positiva para chegar na negativa. Quando essa barra termina, o que acontece? Ela dá uma voltinha aqui, mas ela ainda está conectando na negativa. Então, o desenho fica dessa forma. E esse campo aqui, ele acaba aparecendo bastante em questões. A gente sempre simplifica ele. A gente pode desenhar ele assim, virado, também não tem problema. Não importa o jeito que a gente está desenhando, a gente só tem que considerar como que estão as cargas positivas e as negativas. E, como eu falei, de forma simplificada, ele costuma aparecer somente dessa forma aqui. A gente oculta, de certa forma, as barras. E, por causa da flechinha, a gente sabe que aqui é positivo e que aqui é negativo. por causa da direção das flechinhas. Isso a gente precisa saber. Que da positiva, ela sai e na negativa, ela entra. Bom, então, voltando para a questão do carro que a gente falou lá no início da aula. A gente chama, então, aquele efeito de blindagem eletrostática. Também é conhecido como gaiola de Faraday. O Faraday, então, ele fez uma experiência lá no tempo dele que ele entrou dentro de uma certa gaiola gigante e fez essa experiência onde, de certa forma, a gaiola era eletrocutada e ele não sentia nada. Ele ficava dentro da gaiola tranquilo. Mas se alguém viesse por fora e encostasse nessa gaiola, tomava um choque. Era eletrizado. Então, como que isso funciona? Basicamente. A carga de teste em P, a gente vai olhar aqui, é uma esfera. A gente vai simplificar o nosso carro e a nossa gaiola para uma esfera, certo? Para a gente conseguir exemplificar. Então, a gente tem uma carga teste em P, um pontinho aqui, é igualmente atraída pela carga maior na região mais afastada A. Então, aqui a gente tem uma carga maior aqui. E pela carga menor na área mais próxima B. Essa aqui. A força resultante sobre a carga de prova é nula. Ali ou em qualquer lugar no interior do condutor. O mesmo acontece com o campo elétrico em qualquer ponto interior. Então, aquela questão que a gente falou da lei de Coulomb, a gente tem que considerar que, não importa que a gente tenha cargas maiores e menores, elas vão ser iguais. E aí, como ela está apontando uma para a outra aqui, elas se cancelam. Então, isso gera um campo nulo aqui dentro. A gente pode ter várias cargas aqui, mas ela vai se cancelar por causa da força, porque ela acaba sendo igual. Então, isso gera uma força nula e também um campo elétrico nulo. Então, se a gente tem uma superfície, principalmente metálica, a gente consegue ficar protegido dos raios. Então, para entender um pouquinho melhor, a carga elétrica, ela se distribui por si mesma sobre a superfície de todos os objetos condutores. Aí é importante, o carro é metálico. Se você entrar dentro de outra coisa que não seja metálica, daí não vai funcionar. Precisa ser condutor. De tal maneira que o campo elétrico seja nulo dentro do objeto. Vejam que aqui, quando a gente tem uma esfera, ela se organiza perfeitamente. separadinha as cargas por fora. Quando a gente tem, então, um cubo, vejam que ele se concentra mais nas pontas. A gente ainda assim tem um campo elétrico nulo, mas aqui é onde a gente tem as pontas. Por isso que a gente tem os fararraios. São pontas. Porque eles acabam, então, atraindo os raios para esses lugares. E, claro, eles não sofrem efeitos por causa da forma como funciona o para-raios. E aqui é um outro formato diferente. Aqui onde a gente está mais próxima, a gente tem uma concentração de cargas. E aqui, a gente já está mais esférico, elas vão se afastar. Certo? Bom, então, a gente vai voltar para a nossa questão do Enem, lá do início, onde a gente falou por que a gente consegue se proteger dentro do carro quando tem uma tempestade de raios. Com raios. Então, qual o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis conforme citado no texto? A gente já falou antes. Então, primeira opção. Isolamento elétrico dos pneus. Bom, o isolamento dos pneus, ele ajuda, mas não é o principal. Ele ajuda, sim. Faz parte da nossa experiência, da nossa proteção do carro, mas não é somente isso. B, efeito de para-raios da antena. Vejam o que eu falei. O para-raio, na verdade, ele é usado mais em prédios, em objetos, coisas muito grandes, que é onde os raios costumam atingir. Então, não é esse o caso. C, blindagem pela carcaça metálica. Tudo indica que é essa a opção. A gente falou de blindagem, a gente falou sobre algum material metálico que a gente conseguisse ficar dentro. D, escoamento da água pela lataria. A gente não falou nada sobre água, sobre escoamento de água. Enfim, não vai ter tanta relação. Tanto que, na verdade, a água torna a eletricidade mais perigosa. Então, é por isso que, quando tem uma tempestade com raios, também é importante você não entrar no mar, em nada que tenha água. Em piscina, enfim. Mas, principalmente, em locais abertos, como acontece no mar. E, aterramento pelo fio terra da bateria. A gente não falou ainda sobre fio terra, mas não é isso aqui que vai nos proteger. Então, o que acontece aqui é a blindagem pela carcaça metálica. Essa é a nossa opção correta. Certo? Bom, agora eu vou só lembrando, gente, que essa questão aqui, ela é do Enem de 2020, mas ela é encontrada de forma muito parecida, o mesmo efeito, no Enem de 2018, no PPL, uma questão do PPL, e também no Enem de 2010. Claro, pode estar embutido em outras questões. Isso é para lembrar a vocês que o Enem, ele costuma se repetir em algumas coisas. Da mesma forma que ele costuma também trazer coisas novas. Então, a gente tem que tomar cuidado. tal assunto não caiu no Enem ainda, pode cair pela primeira vez, como aconteceu ano passado. A gente teve uma questão de lançamento oblíquo, que a princípio nunca tinha caído daquela forma, e ano passado se teve pela primeira vez uma questão assim. Então, a gente precisa ter muito cuidado, principalmente na prova de física, acontece de se repetir, mas também de aparecer coisas novas. Certo? Vou só mostrar rapidinho para vocês aqui um simulador referente ao campo elétrico. vocês podem acessar esse simulador aqui, ele é do FIT Colorado. Vocês entrem lá, tem simulador de física, de biologia, de química, vários para vocês testarem em casa. Então, vou só colocar aqui uma carga, vou colocar uma carga negativa para a gente ver o que acontece aqui. O que aconteceu? Gerou um campo elétrico aqui, várias flechinhas. Claro que esse campo elétrico é invisível, mas aqui a gente consegue ter uma noção de como ele se comporta. Como eu coloquei uma carga negativa, as flechinhas estão todas direcionadas para a carga. Vou colocar agora uma positiva junto para a gente ver o que acontece. Vejam que ficou parecido com o nosso desenho de dipolo elétrico. As cargas, então, o campo está saindo da positiva, que é a vermelhinha, chegando na negativa. Claro, onde elas estão mais próximas. Certo, pessoal? Por hoje a gente fica por aqui. Espero vocês nas próximas aulas e partiu passar. . .